Oi, Selimara do Vesalhos. Não esquece de deixar o seu like, compartilhe para mais gente poder ter acesso. Se inscreva no canal e deixe nos comentários o que mais você gostaria de aprender nos nossos 2 minutos de anatomia. Roda a vinheta! A glândula tireoide está na região cervical, na região do pescoço, no trígono anterior do pescoço. Quando a gente retira os músculos infra e óideos, a gente já visualiza a glândula tireoide. Veja como a glândula tireoide não fica presa a cartilagem tireoide da laringe. Já que a gente já viu que ela está presa a cricoide e a parte da traqueia e não a cartilagem tireoide, na vista anterior ela apresenta dois lobos, um lobo direito e um lobo esquerdo e a união do lobo direito com o esquerdo, a comunicação, se faz pelo ístimo da tireoide. A glândula tireoide, então, fica abraçada a traqueia, a cartilagem cricoide e a traqueia. Anteriormente eu apresento o ístimo, que faz a união. Agora eu vou tirar os ossos, tá? E quando a gente vai fazer a face posterior, nós estamos enxergando aqui o tubo digestório. Isso aqui quem que é? O esôfago, ó. Traqueia, faringe e aqui esôfago. Lembra que o esôfago é posterior à traqueia. Se nós tirarmos o esôfago daqui, esta aqui é a parte laríngea da faringe, a traqueia retirada do esôfago, você vê que a glândula tireoide anteriormente tem o ístimo unindo os dois lobos, mas posteriormente não, ela não se comunica posteriormente. Ela simplesmente abraça a traqueia e aqui fica, ela não se fecha posteriormente. A glândula tireoide produz os hormônios tireoideanos, T3, T4 e depende do iodo. Mas você consegue perceber aqui na face posterior, quatro grupos, aqui dois em cada lobo, na face posterior da glândula tireoide, que são quatro glândulas diferentes da tireoide. Essas daqui, ó, são as glândulas paratireoideas. Estão presas à própria glândula tireoide, mas tem função diferente e produzem hormônios diferentes que vão trabalhar aí com o metabolismo de cálcio, tá? Que é o paratormônio e o metabolismo de cálcio. Tá ok? Gostou da aula? Então não perde mais tempo não. Tem muito mais conteúdos para você. Tem muita coisa bem bacana. Bons estudos.